Paulista 900. Oferecimento tecnologia Bayer. Juntos com você agora, trocando esse carinho, esse amor, no Brincando na Paulista. Brincando na Paulista agora com o Tic Tac de segunda a sexta-feira, às oito horas da manhã e também às cinco horas da tarde. Oferecimento de Barbie da Estrela, porque toda menina brinca com a Barbie. São Paulo do Ibirapuera. São Paulo do Parque da Climação. São Paulo do Parque do Carmo. São Paulo do Parque da Luz. São Paulo do Teatro Municipal. São Paulo das Ruas Limpas, da Ordem. São Paulo da Austeridade, da Competência. São Paulo dos Arcos. São Paulo da Autoridade. Prefeitura do Município de São Paulo. Marta Tenório, Maria Trujillo, Aurora Funha, Silvana Pereira. Neste sábado, a São Silvestre começa mais cedo. A partir das oito da noite, os preparativos da prova e quem é quem na mais emocionante corrida de São Paulo. E às oito e meia, as mulheres dão a largada na 64ª Corrida de São Silvestre. Você vai ver agora a operação mais difícil que é feita no Hospital do Câncer. É, está difícil. O quadro está crítico. O Hospital do Câncer está passando por graves dificuldades financeiras. A sua ajuda é decisiva para continuarmos protegendo a vida. Ajude-me, por favor. Ajude-nos a vencer este terrível novo. Sábado, a fantasia intergaláctica da família Robinson. Perigos e aventuras. Petitos no espaço. Sábado, nove e meia da noite. Oferecimento. Pense em você amanhã. Exija Orlov hoje. Suco Maguari 100%. Quem tem 100% tem mais. Para não abortar, entrou para o exército. Para parar de roubar, entrou para o exército. Para nascer de novo, entrou para o exército. O exército precisa de sua ajuda para entrar aqui. Exército de Salvação. Conta corrente 18600-3. Agência 0251 Itaú. A Folha mostra agora os destaques da sua edição de sábado. Oferendas para ir a manjar nas praias, roupas brancas, copos jogados para trás, uvas, lentilhas, romãs. O Caderno Cidades revela o significado dos principais ritos e simpatias que fazem do final de ano um momento de reflexão e de esperança. A crise econômica na Iugoslávia provocou a renúncia do primeiro-ministro e de todo o seu gabinete. Desde 1945, quando o Partido Comunista assumiu o poder naquele país, é a primeira vez que isso acontece. O equatoriano Rolando Vera vai tentar seu tricampeonato na 64ª São Silvestre, correndo do avesso. É que o percurso desta prova foi invertido para trazer mais emoção e mais pessoas nas ruas de São Paulo. O Caderno de Esportes deste sábado mostra mais detalhes de como será a Corrida de São Silvestre. Neste sábado, a primeira leitura entra na moda e publica trechos de dois livros que estão saindo no Brasil. O fotógrafo J.R. Durand escreve sobre o Império Defêmero de Gilles Lipovetsky, que será editado pela Companhia das Letras. A Paz de Terra lança a moda, uma espécie de guia de bolso de François Vançois R.K. No Caderno de Negócios, uma entrevista exclusiva com o publicitário David Ogilvy. Aqui é o meu local de trabalho. Aqui que eu começo o meu dia lendo o meu jornal. Eu começo pela ilustrada e vou passando por todos os cadernos. Já virou um hábito. É isso aí. O mapa político da América Latina será inteiramente redesenhado até março de 1990. Até lá haverá eleições presidenciais ou posse de novos presidentes em nove países da região. Entre eles, os quatro maiores devedores. Brasil, Argentina, México e Venezuela. E dois dos três focos de conflito. Panamá e El Salvador. A Folha de São Paulo traça este novo mapa. Sofá, Cama, Samba. O novo ritmo da Laffer. Você sabia que no poliuretano tem baia? Ele é confortável, flexível, isolante térmico, leve e durável. Tecnologia de baia. E é baia, é bom. Pra você não ficar com cara feia na hora de comprar, venha direto pra Arapuã. Veja por quê. Todos os produtos a preços incríveis. É balanço geral na Arapuã. Corra, é só até sábado. Arapuã, onde você tem mais, por menos. É o homem? É um pássaro? É um avião? Não! É um pássaro? É um pássaro? É o TV Mix 4! É o TV Mix 4, onde você encontra clipes, apelhas, colaboradores, debates, música ao vivo, linha direta, variedade. Tudo mixado nessa pauliceia desvairada. De segunda a sexta, nove e meia da noite. Casa Bahia paga pra você comprar seus móveis. Conjunto Estofado Viena. Dois e três lugares de R$ 119,900. Com desconto, somente R$ 99,000. Nas Casas Bahia, você sempre sai ganhando. Menos barulho, trabalho em silêncio. É assim que se faz reforma agrária. Com paz na terra. São Paulo é uma avenida colorida, sem medidas. De concreto, armada de confiança e esperança no futuro. TV Gazeta São Paulo. No Natal e em todos os dias de R$ 89,00 com você. Você sabia que na sua casa tem Bahia? Para te proteger do sol, dos insetos, dos pernilongos e purificar ambientes. Tecnologia é Bahia. E é Bahia. É Bahia. Tecnologia 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 é Bahia.